No momento Fé Comércio de hoje, vamos acompanhar como foi a entrega do título de cidadão trindadense a José Evaristo dos Santos e ainda conhecer detalhes do projeto para a construção do primeiro Senac em Trindade. Acompanhe. O presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, José Evaristo dos Santos, recebeu na última segunda-feira o título honorífico de cidadão trindadense. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Hélio Brás, presidente da Câmara Municipal de Trindade. O evento foi realizado no Hotel Ligore, na capital da Fé. Fui surpreso quando eu vi o currículo do José Evaristo dos Santos. Tão cheio, recebeu vários títulos, várias comendas e nós trindadenses estamos honrados de tê-lo aqui hoje. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos muito honrados, felizes de ter o doutor José Evaristo como nosso cidadão agora, nosso irmão aqui em Trindade de direito, de fato de direito. Olha, é uma enorme emoção receber um título nessa nossa cidade, a capital católica do Estado. E só posso dizer agora aos meus conterranos que vou me desdobrar para fazer mais e mais pela nossa cidade de Trindade. Trindade, para mim, já estava no coração, agora está em corpo e alma. A solenidade ainda foi cenário para a apresentação do projeto das futuras instalações do SENAC em Trindade. Isso mostra que José Evaristo dos Santos tem conseguido expandir o sistema SESC-SENAC-Fé Comércio da maneira mais significativa possível, buscando sempre oferecer o melhor para a população goiana e assim, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento do Estado. O projeto de construção do SENAC, que vai ficar lindo, lindo, numa construção rápida. O SENAC vai proporcionar à Trindade todos os cursos que o SENAC possui, desde o menor aprendiz até o ensino superior, ensino à distância pela nossa faculdade, gerando em Goiânia as oportunidades de a população se profissionalizar mais, o comerciário ter o acesso, a comunidade toda, acesso à educação. Então o SENAC está vindo aí para somar, para contribuir com essa maravilhosa cidade. Vai ser uma obra muito importante, que vai trazer aí, fazer com que os trindadenses possam ter acesso a uma maior capacitação. O SENAC é uma instituição respeitada, é um sonho sendo realizado, então para nós é motivo de honra estar recebendo esse SENAC aqui na nossa cidade e entregando um título cidadão. É merecido, né? Para nós é uma extrema alegria.